Oi, meu povo do oitavo ano, beleza? Tranquilo? Seguinte, vamos para essa aulinha aí que eu falei, né? Vou fazer essa aula para terminar aí o nosso capítulo 9 da apostila 3. Essa aula é rápida, tá? Eu vou falar as principais características da sociedade do Império Brasileiro, né? Então é o seguinte, são características que já permeavam aí pela colônia, né? E agora chega no Império, tá? Vamos ver então a sociedade por meio do olhar de um artista brasileiro, de um artista brasileiro não, de um artista francês que eu já apresentei a vocês. Vamos recordar aqui, né? O Jean-Baptiste Debré. Esse Debré, ele era um pintor francês, né? Que trabalhava na corte de Napoleão. Quando Napoleão cai, né? Ele entra na missão artística francesa e vem para o Brasil no período joanino, né? Ele vem em 1816 e fica aí, se não me engano, uma década no Brasil pintando o dia a dia. A sociedade, a corte, né? Os reis, no caso, já pintou o Dom João, pintou o Dom Pedro I. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar, primeiro ponto crítico. Apesar de ser pinturas e gravuras de extrema importância e serem fontes históricas de extrema importância, elas terão a visão eurocêntrica, a visão do artista francês, não é? Olha só, por exemplo, como eu provo que é uma visão eurocêntrica, né? Então, você, por exemplo, Debré achava que a vida deveria, a vida modelo era europeia, né? Eles colocavam aí os escravos em um segundo plano. Você vai ter registros do Debré onde vai ter características da geografia brasileira erradas, né? Mas, enfim, como na colônia você tem poucos registros, né? Esses registros aqui no período do Império serão de extrema importância e servem para quase todo este período. Então, olha lá, descrição realista de um povo por meio de desenhos e pinturas. Na descrição do vídeo vai estar o nome das pinturas apresentadas aqui. Nessa aula eu vou usar elas, tá? Para a gente comentar as características da sociedade imperial. Olha aí só, eu quero marcar bem esta característica. Olha uma frase aí do próprio Debré, né? Tudo assenta, pois, neste país no escravo negro, na raça. Ele rega com seu suor as plantações do agricultor. Na cidade, o comerciante fala o carregar pesados fardos. Se pertence ao capitalista, é como o operário, ou na qualidade de moço de recados, que aumenta a renda do senhor. Mas sempre medilcremente alimentado e maltratado. Primeiro traço ainda da sociedade que não muda lá da colônia. A nossa sociedade é uma sociedade escravista. É uma sociedade tensionada pelas relações entre escravos e senhores, tá? Não esqueça disso, né? Eu acho que estou meio escuro aqui, mas tá bom. É uma relação tensionada. É uma relação... É uma sociedade escravista. Você vai ter, então, aí vários tipos de escravos aí, né? Escravos nas áreas rurais, escravos nas áreas urbanas, né? Aí é um quadro do Debré, da cidade do Rio de Janeiro, no mercado da rua Valongo, né? Onde os escravos chegavam naqueles tumbeiros, né? Naqueles tumbeiros onde eles eram transportados, né? Lá eles eram limpos, feitos aí à venda. Aí você vê aí um vendedor de escravos. Aí os escravos eram analisados e vendidos e separados aí, certo? Você tem aí, por exemplo, olha aí, os negros carregando cangalhas. Cangalhas. O que são cangalhas? Cangalhas são essas cordas aí, ó. Por que eu coloquei essa obra? Pra você ver que você vai ter escravo em todo tipo de trabalho, certo? Trabalho mais simples, trabalho mais pesado. O escravo praticando profissões, né? Cangalhas, né? Então são esses instrumentos, são carregadores, né? Lembrando aí as roupas coloridas que eles usavam pra se destacar, né? Os chapéus, né? Você vai ter também, por exemplo, escravo, né? Que era o pior trabalho possível. Você vai ter escravos chamados de tigres, tigres, que eles vão carregar dejetos humanos, sim. Você não tem esgoto. Então o cara pegava os dejetos, os dejetos humanos, colocavam em barris e iam carregando os barris, né? Pra jogar todo dia, em uma semana, no mar, né? Olha, trabalho do escravo, certo? Bom, vou falar rapidão então, aí você vai, olha só, você vai ter escravos ou ex-escravos, né? Que você tem, não é a regra, mas você tem escravos alforreados ou escravos que conseguem comprar sua alforria, ou seja, sua liberdade, né? Então aí você vai ver, ó, negros barbeiros, negros barbeiros, né? Barbeiros ambulantes, é. Escravos ou ex-escravos que prestavam serviços, certo? São também chamados, podem existir aí, igual na anterior, existia no império, os escravos de ganho, de ganho. Por exemplo, eu era um senhor de escravo, eu tinha um escravo e mandava esse escravo trabalhar. Ele conseguia dinheiro nesses comércios, nessas profissões, e aí voltava e me dava o dinheiro, né? Escravos de ganho, é aquilo lá que ele falou da lógica capitalista, o cara usa o escravo pra trabalhar e ganhar uma graninha, né? Aí você tem também, então, essa sociedade escravista e lembrar também uma sociedade ainda patriarcal, onde quem manda é o homem, a figura central é do homem, né? As mulheres ainda valem daqueles, daquelas características coloniais, né? Ela mal aparecia, né? Ela era voltada, aprendia aí trabalhos do lar, depois é arranjado um casamento pra ter filhos, né? Saíam para missas ou festas religiosas, né? Isso aí é uma visita à fazenda real, olha lá, é um quadro do Debré, visita a família, uma fazenda. Então aí você vê a sinhá, sinhá, quem que é a sinhá? É a mulher branca, dona do senhor, né? Aí você vê escravas domésticas, ali do lado esquerdo, uma escrava com uma focinheira, castigos, né? Isso aí a gente falava no sétimo ano, os castigos, as resistências dos escravos, que eu não vou falar aqui pra não alongar a aula, mas aquela focinheira onde você só tirava pra comer, ela tá lá abanando as moscas, né? Então aí pode ser uma festividade na fazenda, certo? Então é uma sociedade patriarcal. Aí você vai ter também essas escravas, os ex-escravas, que fazem também comércio. Aí ó, as escravas vendedoras de angu, angu, aquela comida, né? Comida com carne, né? Se não me engano é fubá vendendo angu, né? Então são negras livres, né? Que o Debré falava assim, que elas eram simpáticas, sensuais, né? Aquela coisa, né? Aquela visão, visão europeia, né? Do mundo brasileiro, né? Então você tem escravas aí, as mucamas, quem que eram as mucamas? As escravas que trabalhavam para as sinhás, né? E você também tem essas escravas que trabalhavam nas cidades, né? Vendendo, fazendo comércio, né? E aqui você tem a vida do homem branco, do homem que tem um pouquinho mais de dinheiro. O pobre, né? Ele se achava também rico, se achava europeu. Aqui é fazenda depois do jantar. Olha aqui, uma curiosidade. O jantar hoje para nós é à noite, né? Ali, na época do império, eles falavam jantar, né? Depois do meio-dia. Então eles almoçavam, jantavam, né? Que seria o jeito que eles chamavam. Depois ficavam na varanda, tocando, conversando, lendo, né? Três horas lá, né? Então aí são os homens brancos, né? Abastados ou não. Então você tem também um homem pobre, né? Um homem pobre, né? Que aí ele tinha um escravinho, mandava o escravo trabalhar para ficar aí. No bem bom, né? No bem bom. Aqui a gente já vai ver um pouquinho da cultura, né? A cultura brasileira, a base dela é o quê? Matriz o quê? Indígena, africana e europeia. Aqui você vê o enterro, o enterro de um filho do rei negro, né? Enterros de ex-escravos, de escravos, né? Viravam eventos, eventos, né? Lembrando que os escravos não tinham lugar para ser enterrados. Isso aí vai sendo mudado depois. Você vai ter irmandades, igrejas que vão permitir o ex-escravo, o escravo entrar, né? Então esses enterros viravam eventos, né? Eles iam lá para enterrar, batendo palma, tocando instrumento, né? E no final era espalhado e tudo, né? Porque era perigoso, olha só, sociedade tensionada, de conflito. Era perigoso você ter aí muito escravo reunido, né? Pode ser símbolo de revolta, pode acontecer uma revolta, né? E então você vê na cultura do império festas, cerimônias, enterros, passeatas, casamentos oficiais, festas religiosas como o Natal, a Santa Ceia. Para que serve a festa numa sociedade dessa, né? Para aliviar as tensões, né? Para aliviar as tensões. É uma sociedade que pode entrar em conflito a qualquer hora, porque eu sou dono de outro ser humano, né? Então uma festa, né? Serve para aliviar a tensão. E você tem aí muito da cultura do africano, mesmo que por resistência, né? Por exemplo, você tinha a mania dos africanos ligarem as suas entidades lá, os seus deuses, a santos católicos, né? Então eles louvavam São Jorge, por exemplo, a Virgem Maria, mas pensando em deuses africanos, né? Você então tem esse traço, mesmo pela culturação, mesmo ele entrando aqui e virando cristão, você tem muito da adaptação do africano aqui, né? E a principal festa, olha, desde lá, era o que? O carnaval, que nessa época era chamado de entrudo. Entrudo, né? Que vem de entrada. Era a festa antes da quaresma, né? E o que eles faziam? Eles saíam pela rua, né? Eles saíam pela rua. Aqui, por exemplo, você vê o cara tacando farinha, né? Saíam pela rua, jogavam água com farinha na cara dos outros. Limão, né? Tinha até um aspecto violento, se você ver, né? Tinha até um aspecto violento. Depois disso, né? Vai surgindo, vai surgindo os blocos, né? Eles saíam pela rua mascarados, aqueles bloquinhos, que vai ser o futuro dos bloquinhos de carnaval. Mas na época do império aí, era o entrudo. Lembrando sempre da música. A música acompanhava, né? A música faz parte aí do africano, né? Entre um trabalho e outro, eles tocavam instrumentos. O Debré relata nos livros que ele escreveu das viagens pelo Brasil. Quando um escravo e o outro paravam de trabalhar, eles reuniam, tocavam flautas, né? Era lindo. Depois, eles tinham que parar aquilo, né? E voltar para aquele trabalho pesado que eles viviam, né? Aí, então, o entrudo. Galera, falei bem rápido, para não ficar longa a aula, né? Para a gente aí ver, pegar os principais aspectos, né? Essa sociedade escravista, patriarcal, quase que rural, né? Ainda bem rural, né? E aí, esses variados tipos de escravos. E, claro, a presença da cultura africana, né? Enquanto o branco, aqui no Brasil, tentava imitar a arte europeia, você tem aí muito a resistência do africano em sua religião, dança, né? A capoeira, né? As roupas, a alimentação, né? Isso aí é como se fosse uma revisão. A gente já trabalhou muito isso. É como se fosse aí uma revisão, né? Cultura e sociedade no império, tá? Ficamos por aqui. Até amanhã. Um abraço.